As categorias Uber Promo e 99 Poupa são uns abusos dos aplicativos para com o motorista. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui da cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas e nesse vídeo eu vou te falar o que eu estou fazendo para acabar com o Promo e com o Poupa. Essas categorias Promo e Poupa são uma competição entre os aplicativos para ofertar o nosso serviço, o preço do nosso serviço para os passageiros de uma forma muito mais barata. Basicamente os aplicativos ficam brigando entre si por passageiros e quem paga o pato aqui é o motorista. E isso está completamente errado, não pode ser assim. E recentemente na reunião que eu tive com os aplicativos Uber e 99, eles me confessaram que essas categorias só existem porque alguém começou a ofertar o preço mais baixo. E adivinhem quem é que começou com isso? Exatamente, o aplicativo InDriver. Eles confessaram sim que Promo e Poupa é uma reação desses apps Uber e 99 contra o aplicativo da InDriver. Ou seja, a InDriver veio, baixou o preço das corridas e para não ficar sem cliente, o Uber e 99 lançaram essas categorias que prejudica muito nós motoristas de aplicativo. E o pior é que em vez dos aplicativos irem contra a InDriver em toda essa situação, eles ficam criando essa categoria mais barata abusando dos motoristas. Isso está completamente errado. E um dos pontos do motivo pelo qual a InDriver consegue ofertar preços mais baratos é porque aqui na cidade de São Paulo o aplicativo InDriver é ilegal. Ele é um aplicativo clandestino. Inclusive se você motorista for pego fazendo corridas nesse aplicativo, seu carro pode ser apreendido e você pode levar uma multa gravíssima. E mais importante, o aplicativo InDriver, ele não está registrado na cidade de São Paulo como uma OTTC, que é o termo usado aqui na cidade de São Paulo para aplicativo de transporte. E por não estar registrado, ele também não recolhe o preço público, aqueles 10 centavos o quilômetro que o aplicativo paga para rodar dentro da cidade. No momento que a InDriver não está registrada e não recolhe isso, ela pratica o dumping. É uma sonegação fiscal que por reação o mercado Uber de 99 acaba baixando os preços para poder competir com a InDriver. E no ano passado, eu, Marlon, entrei no Ministério Público com uma denúncia, um pedido de investigação. Entretanto, aquela denúncia era feita apenas por um cidadão. E infelizmente, às vezes, não é levado em consideração muito o mérito da coisa. Vale mais quem faz a denúncia do que realmente a própria denúncia em si. E agora, como vereador, hoje eu protocolei novamente uma nova denúncia no Ministério Público para acabar com esses abusos que os aplicativos estão fazendo com a gente. Eles querem competir entre si e querem definir o quanto que a gente vai ganhar nessa brincadeira toda. Uma brincadeira totalmente sem graça. Vamos colocar ordem nesse negócio agora. Eu estou aqui lutando por você, motorista. Acompanhe o canal aqui para saber as novidades dessa denúncia no Ministério Público. Assina o canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Também me acompanhe nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Todos os links estão aqui embaixo desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!